e fala meus amigos aqui no canal museu raridade e numismática mais um vídeo inédito aqui no canal né pessoal mais uma vez uma moeda inédita aqui no canal hoje eu quero tá compartilhando com vocês essa linda moeda essa moeda aqui pessoal ela é de 2018 vou mostrar para vocês agora eu ainda não tinha apresentado essa moeda do ano 2018 com esse tipo de defeito com esse tipo de anomalia e isso a devo mais uma vez ao meu amigo cosme o amigo tem me presenteado com essa moeda tem presenteado com essa moeda com essa linda moeda não esperava ele preparou um envelope disse que ia ser surpresa e realmente foi surpresa viu seu cosme foi uma grande surpresa e fico muito agradecido por isso e por se eu ter me presenteado e com essas quatro moedas né e todas todas elas são moeda espetacular gostei de todas né e essa moeda aqui ela chega aí no valor de 65 reais no catálogo viu pessoal no seu catálogo ela tá no valor de 65 reais porém ela tá comercializada tá sendo comercializada e nas redes sociais de 40 50 reais e tá dando trabalho para vender né devido algumas coisas tem acontecido aí na a nossa numismática é a falsificação e as moeda com erro caiu bastante usei a usa os valores é mais eu a se eu sempre vou tocar nessa tecla eu faço apelo aos amigos né revendedores valorizar mais né vamos valorizar valorizar mais a nossa numismática porque senão daqui um dia vai só caindo e depois vai ser ruim para nós né vai ser ruim para numismática e quanto mais nós valorizar melhor valorizar nosso trabalho né pessoal que eu também vendo moeda às vezes obrigado a vender valor bem abaixo porque senão não vende então vamos ver o que o que tem nessa linha da moeda aqui né pelo corredor né todo mundo já ou quem aqui conhece já sabe o que tipo de erro que é essa moeda pelo corredor todos já sabem bom então pessoal vamos fazer o giro dessa moeda aqui do anverso para o reverso ó pessoal dessa vez eu acertei colocar a moeda no corredor viu dessa vez dessa vez eu acertei colocar direitinho vamos fazer o giro do anverso para o reverso e tá aí a linda moeda 100% horizontal horizontal para a direita beleza pessoal 100% horizontal 100% 90 grau né aí para a direita beleza pessoal olha olha que linda moeda com brilho ainda aí soberba né a moeda aí bem conservada essa força aqui vai ficar guardada viu seu cosmo vai ficar guardada essa linda moeda pessoal quem não conhece o canal do seu cosmo é só ir na descrição desse vídeo vai na descrição desse vídeo que você vai ver começou agora na numismática tem pouco tempo lá aí tem os vídeos você vai encontrar o e o link do canal dele lá aqui a descrição arroba do canal dele cosmo coleções numismática vamos ver aqui no catálogo rapidinho pessoal quanto custa essa moeda eu já falei quanto custa mas eu vou mostrar aqui no catálogo também é bom pessoal as moedas de um real de 2008 perdão de 1998 em diante são de compro níquel né no núcleo e anel no anel ela é opaca então a partir do de 2002 e as atuais né a frente é no núcleo dela é aço inox e no anel aço revestido de bronze a moeda em questão é a de dois mil e dezoito vamos para moeda em questão que o pessoal anda rapidinho aqui e vamos fazer uma separaçãozinha aqui pessoal porque se não mistura tudo em 2018 em 2018 e é isso aqui 2018 e foram e fabricado aí duzentos e cinquenta e milhões não cento e cinquenta milhões quinhentos e cinquenta e duas mil unidades o peso dela é de 7 gramas não tem valor para ela mbc né e não tem valor para ela mbc e o valor dela é bem baixo pela quantidade de moeda muita moeda e também aqui o ela tem que quatro reais o estado de conservação dela soberba e fc oito reais então pessoal o valor dela não agrega não precisa você comprar uma moeda dessa normal aí de troco aí nos outros comércio porque você consegue lá fácil aí no troco né agora vamos para moeda com reverso o horizontal que a moeda em questão né horizontal 90 grau a moeda em questão é do ano de 2018 né então vamos aqui para moeda do ano 2018 separar aqui novamente para não misturar pronto pessoal tá vendo aqui 2018 à direita e 2018 à esquerda viu pessoal tem essa diferença aí ó 2018 à direita no caso a minha é horizontal à direita só que tem ela também à esquerda ela 2018 à direita pessoal ela é 65 reais é um pouco mais fácil de encontrar e à esquerda 75 reais um pouco mais difícil beleza beleza pessoal pessoal esses são os valores para essa moeda né de um real do ano 2018 e 18 65 reais horizontal à direita e 75 reais horizontal à esquerda bom então pessoal esse é o vídeo para hoje espero que vocês têm entendido tem gostado aí da nossa simples apresentação né e mais uma vez agradeço a todos por ter acompanhado esse vídeo até o final que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí